E dando continuidade a matéria em série sobre o projeto Cristo Rei, que oferece alta genética a pequenos pecuaristas, vamos conhecer agora a transferência em gado de corte. Pecuarista há mais de 30 anos no Mato Grosso, Celbo Altair é um dos 20 produtores rurais que encontrou no projeto Cristo Rei a possibilidade de investir em alta genética, melhorando seu plantel. Esse projeto, Cristo Rei, surgiu da conversa de um grande produtor de leite da região de Colíder, com três profissionais da área de genética, que através da FIV, Fertilização In Vitro, oferece genética de qualidade com custo acessível aos pequenos produtores da região, principalmente para a produção de leite, já que se trata de pequenos e médios produtores e a região tem uma das maiores bacias leiteiras do estado. Na semana passada, você acompanhou aqui no Vida Rural a primeira etapa do projeto na Fazenda Cristo Rei, do produtor Hélio Aquino, que fornece a genética com custo acessível aos produtores. Através da aspiração folicular, foram aspirados os uócitos das raças Gir, Girolando e Cenepol. Em seguida, os uócitos foram encaminhados ao laboratório em Sinop, onde passaram pelas etapas de maturação, fecundação e cultivo, até a formarem novos embriões. E depois de oito dias sendo cultivados dentro do laboratório, os embriões já estão prontos para serem transferidos nas vacas receptoras. E é isso que o Vida Rural vai fazer hoje. A gente vai acompanhar todos os passos dessa transferência. E quem nos recebe é seu próprio Valtair, o mesmo do início da matéria. Com pouco mais de 400 hectares no município de Colíder, este paulista chegou ao Mato Grosso com a intenção de criar gado de corte da raça Nelore. Mas apesar da nossa experiência, o pecuarista percebeu de uns anos para cá que precisava melhorar seu plantel tanto na parte nutricional como na genética dos animais. No pasto, fez a sucessão de milho e braquiária, produzindo alimento para o gado na época da seca e melhorando a fertilidade do pasto. Isso aqui é muito bom, porque nós estamos numa região que você pode plantar o milho duas vezes para fazer silagem. E você vai melhorando a terra, porque uma vez você planta milho, você tem que adubar, corrigir a terra. A hora que você planta o capim, o capim sai excelente. Então você vai ter três, quatro, cinco anos a terra corrigida e um pasto de primeira. Já na parte de genética, buscou a FIFI através do projeto Cristo Rei. O interesse é melhorar, melhoramento genético. A gente já vem procurando isso há tempo, não tinha parceria, porque isso é na mão de poucas pessoas. E eles não abrem mão para pequenos produtores. Então é uma porta aberta para a gente, a gente está aproveitando a oportunidade. Uma vez que a gente já está melhorando o plantel, já tem touros registrados na vacada, então a gente vai ganhando anos a mais, sendo mais rápido, porque a gente vê o resultado mais rápido. Claro, é a vantagem, né? É a vantagem, é a vantagem. Por exemplo, o gado de leite, hoje você faz inseminação igual eu estou fazendo, para você ter um gado melhorado vai em torno de sete, oito anos. E com a transferência do embrião, com a FIFI, você tem na próxima, na cria, já no implante, a hora que cria, você já tem uma vaca já melhorada. E apesar de trabalhar somente com gado de corte, o pecuarista aproveitou o projeto para investir em gado de leite. Foram transferidos embriões da raça girolando nas vacas nelores, as famosas barrigas de aluguel. E além da vaca de leite, o senhor também está fazendo a transferência de cenepol, né? Cenepol, cenepol. É uma raça que eu acho muito bonita, e é pouco divulgado aqui no Nortão. Hoje, por exemplo, você precisa de um tourinho, alguma coisa, na nossa região não tem. Então está sendo um investimento, o senhor está investindo para o futuro. Tanto para mim, como vai servir talvez para o vizinho, para alguém que precisa no dia de amanhã. E nós acompanhamos passo a passo da transferência junto com o médico veterinário Leandro Ribeiro. Ao todo foram transferidos 21 embriões em receptoras da raça Nelore, todas identificadas. Existe uma identificação diferenciada para esses animais? É importante que os animais sejam bem identificados em qualquer tipo de procedimento, seja ele em inseminação, seja ele em fazendas também com monta natural, a identificação dos animais é imprescindível. Na transferência de embrião, ainda mais, né? Porque a gente tem que fazer a comunicação junto às associações dos criadores de cada raça, né? Então é importante. Essa identificação é feita a fogo, né? A gente faz a numeração a fogo no lombo do animal e é uma marcação também permanente. E além disso também a gente faz a colocação do brinco, né? Com o mesmo número que foi identificado a fogo, né? Então essa identificação é a que vai para a ficha de transferência. No caso da estrutura da fazenda, como as receptoras são vacas Nelores, difíceis de manejar, é necessário de ter um breque ou um tronco artesanal para segurar o animal. Aqui essa fazenda é uma fazenda que tem mais estrutura, né? Ela já tem brete de contenção, ela já tem um curral mais estruturado, né? Que é necessário para trabalhar com animais dessa raça. Outras fazendas que nós vamos atender são produtores de leite, que já trabalham somente com gado de leite, um gado mais manso. E também não tem uma estrutura dessa. A gente não dispõe de brete de contenção. A gente faz numa estrutura um pouco mais simples, um pouco mais rústica, que é possível com os animais mais mansos. Em menos de três horas, as 21 vacas foram inseminadas com sucesso. Hoje a gente transfereu em breões de gado de leite e também em breões de gado de corte. Elas vão parir, elas vão cuidar desses bezerros da mesma maneira, né? E o interessante é que são animais que vão parir, os bezerros vão ser criados a pasto, né? Ou seja, esses animais de alta genética, eles vão ser criados como se fossem animais nascidos propriamente delas, ou seja, o custo de produção desse animal, da fase de nascimento até desmama, é o mesmo custo de um animal, seja ele um animal comum. Então isso que é importante. Você vai ter um animal de excelente qualidade, vai ter genética de ponta, sendo criado da mesma maneira que o animal comum, com um custo muito, muito reduzido, né? E o produtor vai ter um animal de qualidade na desmama. Esse é um projeto muito caro, se for procurar pessoas de fora para vir fazer esse trabalho, não tem como fazer. Então simplesmente é só, aqui tem duas, três fazendas só que faz esse serviço, mas não faz parceria, não é um preço acessível igual é da fazenda Criçurrei. Tchau, 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 tchau.